Se liga. Onde estão os doutores biólogos? Ah. Essas aranhas, elas se matam, se devoram? Essa aqui ainda tá molinha. Essa aqui, sem querer, não foi por maldade minha. Isso é uma madeira, cara. É. Ela morreu. Mas eu tava pegando o saco e eu fiquei ligeiro. Tem mais aranha. Tá nas madeiras. Por que que é a minha pergunta? Por que que essa tá mole e as outras tão mais sequinhas? Será que ele tá ligado que ele tá mexendo com a madeira? Será que ele tá ligado que ele poderia ter pegado o saco ali e ter tomado uma picada? Tem mais aranha no chão, que eu acho que caíram. Ah. Tem mais uma no chão e tem a perninha dela que eu pisei em cima. Fala pra mim. Essa é a maior. É a que tava andando. Ela come as outras? Ela é predadora? Olha só, deixa eu te responder aqui. Sim, aranhas e armadeiras se tiverem em conjunto, uma pode devorar a outra. Isso acontece. Só que ali, não necessariamente, uma devorou a outra. Pode ter acontecido. Mas pode ter uma equidíze também. As aranhas, quando elas vão crescer, elas trocam de pele. Quer dizer, é um exoesqueleto. Nós não temos esqueleto interno? Pois é. Insetos e aracnídeos, eles possuem um exoesqueleto. Ou seja, o esqueleto é externo. A musculatura fica por dentro. E aí, dessa maneira, pra que eles possam crescer, eles precisam trocar de casco, trocar de exoesqueleto. Isso vai acontecer com aranha, vai acontecer com siri, vai acontecer com artrópidos de uma maneira em geral, tá bom? É como se você tivesse um sapato, e aí o seu pé estivesse ali, sempre presente. Seu pé precisa crescer, o sapato precisa sair e depois reconfigura um novo sapato, tá bom? Então, dessa maneira, algumas que você mostrou aí, podem sim ter sido alguma equidíze. Mas também outras podem ter sido algumas que, sabe, se devoraram. Isso pode acontecer. Como tá todo mundo morto ali, eu presumo que nesse balançar aí do carro e etc, no final das contas, elas tenham sido esmagadas. Você dá muita sorte de simplesmente não ter sido picado. A dor é intensa. Existe caso de óbito para aranha armadeira, tá bom? Não, ela não é a mais pressonhenta do mundo. Fica tranquilo quanto a isso, tá? Mas pode levar óbito, em menos de 1% dos casos. E a dor, meu irmão, é uma dor terrível. Tem, claro, aquele efeito colateral interessante, que é o priapismo, que tá sendo estudado para substituir o viagra no futuro. Não que eu precise, mas um amigo meu mandou perguntar se vai demorar muito a sair isso aí. Mas, cara, é uma aranha armadeira. E mesmo morta, se você estiver mexendo e se ferruar, você pode acabar injetando alguma toxina, tá bom? É claro que essa toxina, ela vai se deteriorando com o tempo. Mas, veja, não é bom ficar arriscando. Estas estão sequinhas. Essa tá mais molinha. Eu acho que essa aqui foi a refeição ontem. Pode ser sim. Ela não tá mole. As outras duas, não. Mas, olha, ele tá desmanchando. Cara, esse vídeo é bom, cara. Esse cara é bom, cara. Olha lá. Tá mexendo lá. Depois o pessoal da biologia dá uma aula, por favor, ó. É isso aí, né? Pra mim morreu tudo esmagado aí, cara. Mas pode ter um make-dease no meio, tá bom? Então, eu vou fazer um make-dease no meio, tá bom?